Você cantando, você chorando Só perguntando o que será Você bem sabe, sabe o porquê Que a culpa toda é de você Você errou, você gritou Agora é tarde pra lastimar O que será da sua vida? Só Deus quem sabe O que será? Você errou, você percou Na vida fez tudo o que quis E se voltar arrependido Somente Deus o fará feliz Então terá Felizes dias Dias felizes Você terá O seu passado De sofrimento De sofrimento Ficará pra sempre No pensamento Você cantando Você chorando Só perguntando Só perguntando O que será Você bem sabe Sabe porquê Que a culpa toda E a culpa toda É de você Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Agora é tarde Pra lastimar Zude E se voltar O que será Deus o fará feliz Então terá felizes dias Dias felizes Você terá o seu passado De sofrimento Ficará pra sempre No pensamento Ficará pra sempre